Daqui a pouco a Maria Clara Sasaki vai voltar ainda aqui dentro do RN para responder a pergunta de um telespectador. Continue ligado. E o Brasil é um dos maiores exportadores de produtos halal do mundo. O volume embarcado gera uma receita de aproximadamente 15 bilhões de dólares por ano. Em busca desse mercado, que representa quase 2 bilhões de consumidores muçulmanos em 57 países, é que deve movimentar mais de 11 trilhões de dólares em 2028. Empresas brasileiras estão investindo na busca pelo selo que permite exportar para esses países. Uma dessas certificadoras registrou um aumento de 100% de pedidos em 2022. Halal, em árabe, significa lícito ou permitido. Um produto halal é, portanto, um produto permitido para o consumo dos muçulmanos e que segue os valores da religião islâmica. Segundo dados da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, as exportações brasileiras para os países árabes em 2021 foram de quase 15 bilhões de dólares, alta de 26,15% em relação a 2020. Foi o melhor resultado dos últimos oito anos. Destaque para as carnes de frango, o volume exportado chegou a quase 2 milhões de toneladas em 2021. Metade de toda a exportação brasileira do setor, gerando uma receita de 3 bilhões de dólares. O mercado halal é muito disputado por empresas do mundo inteiro. Afinal, estamos falando de uma população muçulmana de quase 2 bilhões de pessoas, de 57 países, alguns deles com grande poder aquisitivo, como Arábia Saudita e Emirados Árabes, e outros vivendo um crescimento econômico com aumento de renda, como Indonésia, Malásia, Índia, Paquistão e Irã. A previsão é que esse mercado consumidor movimente, até 2028, 11,2 trilhões de dólares. Pois é, mas para ter acesso a esse mercado, é preciso conquistar um selo de certificação. Sobre esse tema, vamos conversar com o Ahmed Saif. Saif, me perdoe se eu falei o nome errado, ele é diretor de operações da Cedial Halal, empresa que hoje é líder em certificações Halal no Brasil e que encerrou 2022 com um aumento de 100% nos selos concedidos para o setor da agricultura, em comparação a 2021. Saif, obrigado pela sua participação. Eu queria que você nos dissesse quais são os critérios necessários para se conseguir esse selo tão desejado. Boa noite. Muito boa noite, agradeço pelo convite. É muito satisfatório estar aqui falando com vocês. E 2022 foi um ano bastante positivo, apesar de diversos obstáculos que a gente passou ao longo do ano. Tivemos eleição, tivemos Copa, tivemos guerra na Europa. Mas graças a Deus foi um ano que as empresas buscaram a certificação Halal. A gente teve um crescimento aí na questão de agropecuária de 100% no número de empresas. E o que é Halal? Tudo aquilo que é permitido para o muçulmano. Então, para a empresa conseguir essa certificação, conseguir se habilitar para exportar para o consumidor muçulmano, ela tem que seguir algumas regras. E essas regras foram ensinadas pelo profeta, há 1.400 anos atrás, pelo Alcorão e pelos ensinamentos de vida. E o Halal é tudo aquilo que é permitido. Então, a certificação vale muito para garantir para o consumidor que aquilo que ele está consumindo está de acordo com as suas crenças. Mas dá um exemplo de três regras, por exemplo, para a gente ter uma ideia do que difere a produção de frango, por exemplo, normal aqui no Brasil, da produção Halal. Bom, existe o Halal e existe o Haram. O Halal é aquilo que é permitido e o Haram é aquilo que é ilícito. Então, alguns dos produtos que são considerados Haram, por exemplo, que não pode ter jeito nenhum na indústria e nem ter contato em nenhum momento do processo, é a carne suína e a bebida alcoólica. Então, uma das regras é ter uma segregação do produto Halal e do produto não Halal, do produto Haram. Então, é importante que a matéria-prima, se for, por exemplo, um embutido de carne, uma salsicha, um hambúrguer, que a matéria-prima seja certificada Halal. E quando a gente fala de abate de animais, que o abate seja feito por muçulmanos. Então, essas são algumas regras para conquistar o certificado. Agora, Naif, é possível ter uma ideia de investimento, desde a estruturação física, de equipamentos, pessoal, até as questões burocráticas de documentação? Ou é mais simples do que se imagina conseguir essa certificação? Essa é uma excelente pergunta. As empresas, quando elas falam de certificação Halal, elas já imaginam que vai ter que reformar a empresa inteira e trocar equipamento, quebrar a parede. E a certificação Halal é muito mais simples do que isso. Hoje, a gente está muito bem localizado, a gente está no Brasil. As regras sanitárias são muito rigorosas, são muito respeitadas no mundo. Então, se você tem uma empresa de alimentos aqui no Brasil, com certeza você já tem de boa parte dos requisitos Halal. Porque o Halal não é só religioso, também é saúde. Então, quando você fala de certificação Halal, a empresa não vai ter grandes investimentos de reforma, de quebra de parede, de troca de equipamentos. Porque o Halal é muito mais um conceito, uma questão de saudabilidade do produto e de rastrabilidade. Então, você garantindo no papel, nas documentações, o processo, a matéria-prima, da onde que você trouxe, quem são os seus fornecedores, o tipo de graxa que você usa na esteira, o tipo de produto de limpeza que você usa, dependendo do produto, você já está meio caminho andado para a certificação. Então, existem algumas exigências, é um processo burocrático, mas não é nada que você vai ter que reformar e quebrar toda a sua empresa e começar do zero. Agora, quando se fala em produto Halal, fica muito presa a imagem do frango, que é o principal produto de exportação Halal do Brasil. Mas a gama, o leque é muito grande, tem cosmético, tem vinho. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse leque de opções de produtos brasileiros que podem também ser exportados para esse mercado enorme muçulmano. Bom, vamos lá. O vinho é considerado não Halal, que é alcoólico. Mas existe uma série de produtos. Existe a carne bovina, que é muito forte no Brasil, como Halal. Tem alguns mercados que estão começando, alguns mercados no Brasil, no mundo já é muito forte. E o Brasil está começando a explorar melhor, como pescados, cosméticos. O mercado de cosméticos, Halal é gigantesco. Apesar de ser ponto intuitivo, a mulher muçulmana consome muito produto de beleza, muito produto cosmético. Então, é um mercado que tem muito potencial e tem que ser Halal. Porque muitas pessoas não sabem, mas boa parte da matéria-prima dos cosméticos é de origem animal, como gelatina, colágeno, esse tipo de coisas. E precisa ser certificado o Halal para garantir que não tenha nenhuma matéria-prima de suíno ou que o colágeno do bovino que está sendo utilizado foi abatido o Halal. Então, é um mercado gigantesco. Não é só carne de frango e só carne de boi. Existe mercado para carne de carneiro, carne de peixes, cosméticos, produtos químicos, embalagens, transporte, armazenagem. Porque não adianta nada você fazer todo o processo Halal e chega no armazém, a empresa coloca seu produto do lado de um produto suíno. Isso pode causar contaminação cruzada. Então, o mercado Halal é muito mais do que frango e tem muita oportunidade, ainda mais aqui no Brasil. Perfeito. Eu conversei com Ahamad Saif. Falei certo? Certinho. Saif, obrigado pela sua participação. Então, ele que é diretor de operações da Cedial Halal, que é uma empresa que certifica produtos Halal brasileiros para exportação. Obrigado mais uma vez. Uma boa noite e até uma próxima, Saif. Eu que agradeço. Boa noite e até mais. Valeu.